Vamos dar um zoom em importantes questões da estratégia comercial da Agora Tecnologia. E quem nos traz essa próxima mensagem é Alexander Jacomin, ele é diretor comercial da Agora Tecnologia e sobe ao palco. Seja bem-vinda. Obrigado, Renata. Obrigado a todos vocês que reservaram o tempo nas suas agendas para estar conosco aqui. Vai ser um momento especial para nós, muita atualização, muito conteúdo. Também quero agradecer quem está participando remotamente conosco. Deixa eu só checar minhas anotações aqui. Pronto. Primeiro evento do ano com o Howie. Estamos cheios de otimismo, muita coisa por vir. O ano começou bastante interessante, como o Sanches comentou. Mas antes, falar um pouquinho sobre 2022. 2022 foi um ano especial para agora, recorde de faturamento. É uma empresa que melhorou muito os seus sistemas operacionais, a estrutura logística. E tem muita coisa boa por vir, né? Mas o Sanches começou essa jornada há 30 anos atrás, o nosso CEO. E fiquei pensando quanto empreendedorismo nessa trajetória toda. E aí, por curiosidade, fui para a Amazon pesquisar quantos livros sobre empreendedorismo eu era capaz de localizar. Então, sim, são mais de 8 mil títulos na Amazon. Amazon Brasil. E aí, nessa jornada do desenvolvimento da agora, a tecnologia sempre esteve associada. E aí eu voltei para a Amazon. Quantos livros sobre tecnologia eu era capaz de localizar? Então, são mais de 60 mil títulos. E aí, conhecendo o Sanches, é um profissional inteligente, último a sair da empresa, todo dedicado. Mas acho que ele ainda não chegou nos 68 mil títulos. Não conseguiu ler todos esses títulos. E eu, Jacominha, acabei concluindo o seguinte, qual que foi a chave do sucesso para essa trajetória? Foi a gente trabalhar com empresas muito sérias, conectadas com tecnologia, assim como a gente pôde ver a jornada da Huawei, é muita tecnologia, inúmeras patentes. Mas, acima de tudo, a gente tem parceiros que se atualizam e que querem crescer com a gente, que crescem com a gente. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para todos que estão aqui e se dedicaram a esse momento. Obrigado, obrigado mesmo. Acho que é assim que a gente constrói o nosso futuro e é assim que a gente cresce juntos. Eu vou cobrir rapidamente aqui uma parte institucional da nossa empresa, deixar todos atualizados. Aqui nós temos parceiros que já estão ativos conosco há muitos anos, agora tem clientes de 30 anos e tem parceiros que estão chegando. E nessa jornada, deixa eu ver se está certo aqui, certo, dos 30 anos, agora vem se destacando como um dos distribuidores mais relevantes de tecnologia no país. ela é hoje líder nos mercados que atua. Então, a gente tem posição de destaque em Datacom, os provedores de internet, rádio comunicação. E de uma maneira muito específica, muito especial, a gente também é líder em empacotar soluções. Então, encontrar junto com os nossos parceiros na arquitetura do projeto, a alternativa que tem maior viabilidade econômica, maior viabilidade técnica. E aí, dessa forma, a gente é capaz de fazer todo mundo conseguir performar de uma maneira bastante atrativa. Seguindo aqui, na nossa trilha, na nossa trajetória, agora começou lá atrás com radiocomunicação, daí vieram os rádios em lace, a conectividade, e aí ouvindo o que os nossos parceiros e os nossos fabricantes tinham para nos dizer, nós encontramos uma outra forma. Nós podemos colocar mais coisas. Aí vieram CFTV, controle de acesso, cloud, analíticos. E é essa a jornada, essa é a nossa evolução. A gente está tentando fazer com que tudo isso se converse e que chegue até os nossos clientes parceiros de uma maneira competitiva e ágil, principalmente, que é uma coisa que pode fazer muita diferença. Só um highlight aqui, desde 2021, nós passamos a ser uma SA e o nosso balanço é auditado anualmente. Nos últimos quatro anos, nós quadruplicamos o nosso faturamento. E o ano passado, nós crescemos 32%. Quais são os nossos diferenciais? O que a gente acredita muito? O nosso time de engenharia, superqualificado, são mais de 15 engenheiros, certificados pelos nossos fabricantes e que entram nas discussões com os nossos parceiros para poder customizar a alternativa mais adequada para cada projeto. Mas também a gente tem soluções financeiras. Nós operamos com bancos, nós temos uma debênture e nós também fazemos o financiamento próprio aos nossos parceiros. E aqui nós estamos falando de projetos pequenos, mas também de projetos vultuosos, que estão em discussão e que certamente vão se beneficiar dessas alternativas. E uma das coisas que nós acreditamos demais é, de fato, estar super atualizado logisticamente. Então, a nossa estrutura logística comporta um bom armazenamento de tecnologia e nós temos um trânsito bastante fluido com os nossos fabricantes. Agora tem um warehouse em Shenzhen, na China, em Miami. Aqui no Brasil nós temos Serra no Espírito Santo e Barueri. Tudo para oferecer para vocês, nossos parceiros, a maior competitividade, o produto no menor tempo possível. E tem feito muita diferença. Nós estamos ganhando muitos negócios em função dessa disponibilidade de tecnologia e de produto. No Brasil, são mais de 10 mil metros de tecnologia armazenada. Coisas que a gente foi capaz de trazer e deixar disponível para a gente discutir empacotado nas soluções e nos projetos. Nós operamos com todos os modais, aéreo, rodoviário, marítimo. O nosso sistema é rastreado e a gente consegue monitorar e gerenciar muito bem essa questão dos estoques. No ano passado, nós performamos em todos os estados do país. O nosso OTIF foi 26%. O que a gente tinha contratado foi muito bem atendido. Em relação à nossa relação com a Huawei, nosso parceiro principal. Maior distribuidor no Brasil. E a gente acredita que isso vai aumentar ainda mais. Nós estamos entre os top 5 mundial, fora da China, agora performa entre os 5 maiores. E o ano passado, a gente foi reconhecido pela própria Huawei como um parceiro em cloud. E aqui acho que é uma parte importante. O Celan comentou, existe uma preocupação em relação às certificações. Na agora, nós temos mais de 150 certificações. Sejam elas certificações comerciais, mais técnicas de pré-venda, de pós-venda. E para que isso? Para que a gente, quando estiver apoiando o nosso parceiro, seja capaz de usar isso a serviço dessa parceria. E aí também, uma coisa que o nosso gerente de engenharia vai comentar, a gente quer ajudar os nossos parceiros a entrarem para esse ecossistema da Huawei de uma maneira cada vez mais estruturada. Então, isso é um direcionador e a gente consegue se beneficiar com bastante valor desse número de certificações. O Sanches trouxe um gancho aqui logo no início. Essa questão de disponibilidade de estoque é importante. Isso remete à velocidade, tem cliente que está com a verba, cliente final que está com a verba. Não pode esperar, o produto já tem que estar aqui no Brasil. E nós tivemos muito sucesso em 2022 em razão disso. O estoque estava disponível, a gente conectou o projeto e fez a fatura. Com um portfólio diversificado. Isso a Huawei tem nos ajudado demais. Cada ano mais tecnologia, cada ano uma novidade. A gente vai ver muita coisa ainda durante esse evento. Nós temos outros parceiros, mas agora é um distribuidor que procura trabalhar com parceiros de primeira linha, assim como o Huawei. Então, esse é o nosso portfólio. Normalmente, a gente olha de uma maneira ampla para saber o que melhor se aplica à necessidade do que está sendo discutido. E é uma empresa em evolução. O nosso plano para esse ano, ele é ambicioso. Eu diria audacioso. Nós vamos repetir, com certeza, o crescimento em dois dígitos. E começou muito bem em janeiro, foi muito bem. A gente espera que isso se repita nos próximos meses. Com a ajuda de vocês, obviamente. E aí, investimentos constantes. A gente está colocando dinheiro em sistema. Tem pessoas novas chegando. Isso vai dar suporte para que os números que foram planejados e pensados aconteçam naturalmente com a ajuda de vocês. Aqui, um pouco do que eu comentei em relação ao treinamento. É importante que o parceiro que quer entrar, de fato, no ecossistema da Huawei se beneficie do apoio que nós, enquanto distribuidor, conseguimos oferecer. na parte de engenharia, na parte de treinamento. E até mesmo em situações onde você precisa que o engenheiro ainda não está devidamente refinado o meu discurso ou entendimento sobre o projeto. Avisa a gente. Vamos com o nosso engenheiro também. Vamos fortalecer. Vamos fazer isso acontecer a quatro mãos. É assim que a gente acredita. É assim que a gente tem tido muito, muito sucesso. E aí, por fim, destacar que agora é uma empresa certificada pela ISO. Isso garante também SLA para todos os nossos processos. A gente acredita que dessa forma tem mais segurança, mais controle. Dessa maneira que a gente vai seguir.